E aí galera do canal Pé dos Criador, é isso aí, agradeço a todos que vêm acompanhando o canal Pé dos Criador deixando seu like, seu comentário, aprendendo um pouco mais, somando conhecimento aqui com quem acompanha o canal Pé dos Criador e através disso aí foi que hoje falta um inscrito para chegarmos a 11k, 11 mil inscritos, é isso aí agradeço a todos aí que têm colaborado e hoje em especial uma pessoa que precisou da minha ajuda para falar sobre chocadeira porque tem gente que tem fêmeas que não chocam e precisa do artifício chocadeira, beleza? É isso aí, agradeço aí a você meu brother que mandou esse vídeo aí, agradeço aí por fortalecer sempre, continue nessa fé e breve eu quero mais resultado seu, beleza? É isso aí, eu quero também vídeos de vocês aí que acertaram com alguma dica que teve aqui no canal Pé dos Criador, então compartilhe para que outras pessoas possam alcançar esse vídeo e abram espaço para outras pessoas, mandem um amigo seu, mandem para um amigo seu, mandem para sua mãe, para sua tia, para sua avó para alguém que possa também conhecer algo sobre os pássaros, algo que você gosta, beleza? É isso aí, e como eu estou aqui mais uma vez agradecendo, eu só queria dizer uma coisa É nóis, vamos para o vídeo! Olá galera, meu nome é Alexandre, resolvi publicar esse vídeo aí em agradecimento ao Perlis do canal adquiri essa temporada, essa chocadeira, tive muita dificuldade quanto ao ajuste de temperatura a temperatura, a temperatura ser utilizada nesse modelo de chocadeira utilizei inicialmente aí uma temperatura média de 38 graus onde os embriões só se desenvolviam até o oitavo dia através do Perlis aí do canal percebemos que ele fazia a utilização desse mesmo modelo de chocadeira e com algumas informações passadas pelo Perlis aí, reajustamos a temperatura para 37 graus conforme vocês podem ver aí, há uma oscilação natural mas que com isso acompanhamos aí ao longo da semana que os embriões, eles vêm se desenvolvendo aí de uma forma natural onde aguardamos somente a eclosão dos ovos aí no décimo terceiro dia gostaria de mais uma vez agradecer ao Perlis aí pela dedicação pelo trabalho de pesquisa, pelos vídeos publicados aí no canal galera, vamos dar os likes aí em todo o material publicado por ele no canal mais uma vez obrigado e fica a dica aí, um abraço